Vamos agora dar aquele pulo lá em Campo Grande, saber o que é destaque nesta quinta-feira na capital do estado de Mato Grosso do Sul, Gerson Vassoufi, todo elegante, porque hoje é dia de sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Gerson, muito bom dia, meu amigo, e o que foi pauta aí com os deputados estaduais? Bom dia para você também, Zé, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Vamos falar então sobre o que foi pauta hoje aqui. Hoje nós tivemos três projetos sendo votados pelos deputados nesta manhã, mas um deles é o principal e era também muito esperado por todos e por grande parte da população, principalmente os aposentados e pensionistas do nosso estado. A gente vem acompanhando já desde o início do ano os aposentados e pensionistas, então estão reivindicando a isenção dos 14% da previdência, que é então descontado do salário deles todos os meses. A gente já teve, hoje a gente teve mais um capítulo nesse cenário aí, nessa novela do diálogo entre aposentados e o governo do estado, e hoje então chegou um projeto de lei, já chegou aqui, e hoje foi votado em segunda, tá? Foi votado em segunda discussão. Então ele já foi, na semana passada, votado em primeira discussão, e hoje foi votado e aprovado em segunda discussão. Esse projeto, ele prevê a isenção da cobrança dos 14% da previdência em até três salários mínimos para aposentados e pensionistas que possuem alguma comorbidade. Então se algum aposentado possui uma comorbidade e recebe, vamos supor, cinco salários mínimos, três ele vai receber inteiro sem a cobrança dos 14% da previdência. Então os 14% que é cobrado será nos outros dois salários que ele recebe. Então uma isenção aí de até três salários mínimos para quem tem comorbidades entre os aposentados e pensionistas. Eu conversei com alguns aposentados que estiveram nessa manhã aqui, eles veem essa proposta de lei como uma vitória para eles, mas eles dizem que esse é só o começo do diálogo ainda, é só o começo da luta deles, na palavra deles aí, contra o... na luta deles com o governo do estado. Então eles querem a isenção total dos 14% da previdência, tá? Só para a gente ter uma noção, essa proposta ela atinge aí cerca de 3.007 aposentados que possuem então algum tipo de comorbidade aqui em Mato Grosso do Sul, mas a gente está falando de um cenário de 29 mil aposentados. Então ainda há outros que precisam também de isenção e é por isso que eles estão pedindo, tá? Hoje o deputado também, os deputados falaram sobre isso, cada um quando foi dar o seu voto ali, falou que é uma proposta importante, que é mais um passo no diálogo entre o governo do estado. A gente também já viu que o governo do estado há meses atrás tinha aprovado um auxílio saúde de 300 reais, que atinge aí cerca de 11 mil aposentados. Então agora, além desse auxílio saúde, eles têm mais essa isenção e eles continuam ainda conversando com o governo do estado para ver como vai ser essa situação e se eles conseguem chegar então a essa isenção total dos 14%. E só finalizando minha participação, Israel, essa proposta foi votada em segunda discussão hoje, aprovada com 20 votos favoráveis e nenhum voto contrário, então aprovada por unanimidade entre os parlamentares e ela segue para a redação final na semana que vem e então será sancionada pelo governo do estado. E outros dois projetos de lei foram aprovados também aqui nessa manhã. um projeto de lei do Tribunal de Justiça do Estado que cria a concessão de gratificação aos servidores do órgão e outro projeto também foi aprovado aqui que declara de utilidade pública a Associação das Pessoas com Deficiência sediada em Chapadão do Sul. Esses foram então os três projetos aprovados nessa manhã, mas com destaque para o projeto da Previdência, o projeto dos aposentados e pensionistas, mais aí um capítulo no diálogo entre aposentados e governo do estado, Israel.